Eles começam com tudo e depois caem, cara. É que também eles... a expulsão... A parte do jogo da Argentina, lá eles jogaram bem, cara. Erraram um monte de gol. Não tem nem aqui no início. Bora, trava, não foi? O Roy salvou lá. Depois o Grêmio fez um gol, expulsaram o cara...